Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje falaremos sobre o império de Júnior Friboi, dono da JBJ, detentora de mais de 10 fazendas em todo o país. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Siga também nossa página no Instagram, através do link na descrição do vídeo. Um dos grandes nomes do mundo da pecuária e também da carne bovina, Júnior Friboi, é o dono da JBJ Agropecuária, que possui mais de 10 fazendas no país. São os vários anos de muito trabalho e dedicação de seu fundador, à frente de grandes corporações, que resultaram em uma empresa com total compromisso com a qualidade e preocupação com o produto que o consumidor final recebe. Júnior Friboi é irmão mais velho de Joesley e Wesley Batista da Friboi, uma empresa que possui um verdadeiro império agropecuário em todo o Brasil. Segundo as informações da empresa, ao todo são cerca de 10 propriedades, espalhadas em 4 estados brasileiros. Tudo tem início nas fazendas de cria, onde acontece um trabalho de seleção e produção dos bezerros Nelore e Angus, de extrema qualidade. No peito, a tradição de anos de história. Desde 2013, são referência na produção e exportação de alimentos de alto padrão de qualidade. Tudo conquistado com trabalho árduo, perseverança e muito conhecimento adquirido para construir. São 10 fazendas, 80 mil hectares, 200 mil cabeças de giro anual e 90 mil sacas de soja. É, desejando ser o maior grupo de gado de corte do Brasil, com o reconhecimento de qualidade do rebanho, que a JBJ conquistou a confiança dos clientes com produtos de qualidade, aliados à tecnologia, energia, sustentabilidade, gestão ambiental e foco nas pessoas. Como já dito, as propriedades da JBJ Agropecuária estão espalhadas por 4 estados do país, Sendo eles, Goiás, São Paulo, Tocantins e Mato Grosso. Ao todo, por ano, a empresa possui um giro de mais de 200 mil cabeças. A JBJ Agropecuária é responsável pelo maior projeto de produção de carne meio-sangue-angus do Brasil, pautado por uma convicção de que a pecuária brasileira se consolida cada vez mais. A JBJ segue produzindo carne com qualidade superior. As unidades que realizam a fase de cria dos animais são Fazenda Rio da Prata, em posse, Goiás, com 9 mil matrizes Fazenda Larga da Macaúba, em posse, Goiás, com 5.500 matrizes Fazenda Barra do Tietê, em Castilho, São Paulo, com 5.500 matrizes Fazenda Marajoara, em Cariri, Tocantins, com 7.000 matrizes Fazenda Santa Rita, em Figueirópolis, Tocantins, com 3.500 matrizes E Fazenda Mundo Novo, em Dueré, Tocantins, com 5.500 matrizes As unidades de recria são destaque no uso de tecnologia Com adubação orgânica de suas pastagens e suplementação proteico-energética A produtividade chega a 25 arrobas por hectare As unidades que fazem a fase de recria e confinamento são Fazenda Caimã, em São Félix do Araguaia, Mato Grosso, com 20.000 garrotes Fazenda Jamaica, em Serra Nova Dourada, Mato Grosso, com 25.000 garrotes Fazenda Floresta, em Nazário, Goiás, com 20.000 cabeças E Fazenda Colorado, em Aruanã, Goiás, com 50.000 cabeças Possuindo confinamento Nelore Grill Com capacidade estática de 70.000 cabeças E a terminação anual de 200.000 cabeças de alta qualidade Ao todo, são mais de 80.000 hectares Que são utilizados pela agropecuária JBJ A fim de realizar o trabalho de ciclo completo Envolvendo a cria e recria a pasto E o semi-confinamento e unidades de confinamento Apesar do reconhecido destaque no mundo agropecuário O nome da família Friboi É sempre lembrado em assuntos polêmicos Devido a uniões realizadas com antigos governos Fato que, por hora, haviam prejudicado A imagem da empresa frente à população brasileira Contudo, como o próprio site da empresa diz Eles não param por aí Continuam a cada dia a transformar O mercado do agrobiusenes brasileiro Com melhoramento genético E sistema de gestão Focado no melhor aproveitamento dos processos O mercado do agropecuário 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 Tchau.